Deus fez o mundo em seis dias Que se vê pra toda banda Peixe nada, pássaro voa Sapo pula, gente anda O homem quer fazer tudo Mas só faz o que Deus manda Lua gira, terra anda Céu tem astro, mar tem vaga Noite nasce, dia morre Sol se acende, lua apaga O mundo gasta energia E a conta, Deus é quem paga Boca fala, mão afaga O olho veio, ouvido, escuta Mente, sonha, peito, sente Perna, corre, braço, luta Corpo desce, alma, sobe Presta conta da conduta Verdura, legume, fruta Que a gente chupa e mastiga Uma é vajota, é tubérculo Uma é popota, é espiga Quem produz Deus ajuda Quem destrói Deus castiga Deus quer que o homem siga Da forma que ele programa A terra tudo produz pão e água Roupa e cama E o homem só anda atrás De mulher, dinheiro e fã Deus fez fruteira Fez rama, galho, folha, talo e flor Fez o fruto, deu a forma Tamanho, cheiro e sabor E o homem não contribui Com uma dose de amor Deus fez frio e fez calor Vento brando e furacão Chuva fina e tempestade O relampo e o trovão E o homem só colabora Se for pra destruição Deus colocou perfeição Desde a terra o espaço Mediu a terra sem trena Riscou o céu sem compasso E tudo que o homem faz Fica faltando um pedaço Deus deu a tempra do aço Deu a forma da esfera O homem quebra, esbagaça Esquenta, bate, tempera Peleja, mas nunca deixa Do mesmo jeito Deus deu valente A fera fez a mansidão Dos bois Marreco, rua de bando Juro e tive ver de dor Deu raciocínio ao homem Mas se arrependeu depois Deus fez o peixe Dispois em famílias e cardumes Deu antenas às formigas Lanternas às vagalumes E o homem só contribui Com ódio e com maus costumes Deus fez os vales, os pumes As serras, as cordilheiras Colocou tinta nas folhas Botou verniz nas madeiras O homem com ferro e fogo Destrói as florestas inteiras Deus tem as asas maneiras O homem a língua pesada Desculpe quem fez a Bíblia Que tem uma coisa errada Que a semelhança de Deus Não lhe assemelha nada